É que é a lápis. A vitória tem o Senhor. Seve, vamos, vem, vamos. A batalha que batalha aqui. Fica sempre, vem, vem, vai. Com Jesus aqui, Jesus ali. Nosso Senhor, vamos, vem. Alô, capitão. Pão me recebeu, amém. Pão contra a dão. É parecido, sim, a fé. Pois a perfeita cura é. E eu prometo a fé por nós. E já vai lutar nos vós. As flechas do mal não pere. E já vai lutar nos vós. 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 Música Música